Bom rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio de DinoGraphic Rapaziada, vocês comentaram pra mim que não era pra mim vir pronto já pro episódio né galera Que era pra mim fazer em vídeo Então galera, eu li os comentários e vocês comentaram que é pra mim olhar com o mouse em cima ó Tá vendo que aqui no cantinho esquerdo, aqui em cima aqui ó Ou por exemplo ó, vou bater aqui e vou botar o bloco em cima aqui ó Ali, tá vendo que ali no cantinho esquerdo em cima tá aparecendo o que é cada nó ó Tipo a folha de carvalho, madeira de cegueira Cada item aparece o que que é E vocês comentaram que é pra mim fazer, passar em cima dos quartos rapaziada Que ele spawna e eu tenho que ver nas paredes galera Por exemplo, tem bastante quartos nas paredes Então eu vou tá, ó tem um diamante lá embaixo galera Caramba, eu vou tá esperando pegar esse diamante Tá, vamos lá no nosso parque Que hoje também eu quero fazer o portal rapaziada Eu quero fazer o portal pra ele Só que vamos pegar aqui ó, vamos, cadê, o que que eu vim pegar aqui? Ah nossa, a nossa jetpack galera sumiu Mochila, a jato elétrico Ah tá, olha que você tinha vindo aqui, provavelmente pegou alguma coisa tá Vamos pegar só as comidas que eu tinha colocado aqui E vamos levar lá pro nosso T-Rex né rapaziada Que o nosso T-Rex tá grande e nós temos que cuidar pra ele não morrer de fome E também eu tenho que pegar peixe depois, mais peixe Ah o T-Rex E nós temos que fazer o portal rapaziada Caramba, que da hora né Vamos ver aqui ó Boa T-Rex, come aí Come que tu vai crescer, vai ficar grande rapaz Vamos ver, vamos ver o tamanho que ele vai ficar Vamos botar lá pra Crary Cadê Crary E vamos ver se é real mesmo isso que comentaram pra mim Vamos pegar só de Toxiave Vamos cair aqui primeiro nas paredes Vamos ver se tem aqui, tem ó Vamos ver o que que tem aqui ó Minério de quartos só rapaziada Vocês comentaram, mas é tudo esse mesmo minério rapaziada Não tem o outro tipo que vocês tinham falado pra mim Eu acho que é só esse aí que tem Ó, quartos também Vamos ver se aqui pra dentro dessas minas aqui não vai ter nada Não tem Ó, aqui tem outro ó Minério Achei galera, esse aqui Nossa, realmente Caramba, vamos ver se mais aqui em algum desses vai ser Quartos Vamos pegar Não, esse aqui não preciso né rapaziada Vamos ver o que que é esse aqui Quartos Quartos Uma parede a gente já explorou Vamos ver a outra Vamos ver se na outra aqui tem chance de ter alguma coisa Não vai ter mais quartos Vamos ver essa daqui Aqui ó Tem mais um quartos aqui E quartos normal Vamos ver se vai ter mais algum quartos carregado galera Não vai ter pelo jeito né É galera, não vai ter Aqui ó Vamos ver o que que tem aqui com a da quartos desses Quartos certos Quartos certos Vamos ver aqui em cima Quartos certos Tá Aqui já não tem mais Vamos ver pra cá Vamos ver ali ó Ali tem outro Acho que eu já vim aqui Já mirei ali né Tá, vamos cair aqui pra baixo agora Devagarinho Devagarinho Vamos ver se a gente Ó, aqui tem mais ó Vamos ver Quartos carregado aí galera Consegui mais quartos carregado E aqui pelo jeito também é Porque ele tá brilhando Aí ó Mais quartos carregado Boa galera Já temos Cinco quartos carregado Rapaziada A gente já vai conseguir fazer a bússola Vamos ver se pra cá já não tem mais Tá, não vai ter mais eu acho Ah, que diamante Vamos pegar diamante com o Silke Touch Porque eu vou pegar ele quando eu tiver com fortuna né rapaziada Porque não compensa eu tá gastando diamante sem ter a fortuna Aqui tem mais ó Quartos carregado Daí galera Conseguimos bastante quartos carregado Nossa, por que eu não tinha visto isso antes rapaziada Eu acho que não tinha carregado ainda Só pode Ali tem mais Vamos ver aqui ó Vamos ver o que tem aqui Tá, aqui é quartos normal Tá, vamos sair daqui E vamos ir lá pra Pra nossa casa né rapaziada E vamos botar lá Pra tá transformando esse minério já Logo de começo Eu preciso falar com o Alexei Pra tá pegando o nosso minério de volta né rapaziada Aqui ó Minério de quartos carregado Boa galera Finalmente depois de muito tempo A gente conseguiu fazer o que a gente precisava Vamos dar barra chique Vamos dar Cheio Preciso pegar a nossa Vamos ver o que os de nós Nossa que a gente conseguiu um Velociraptor rapaziada Se eu não me engano Se eu não me engano Ó, cristal carregado de quartos Caramba Conseguimos o nosso cristal Que a gente tava tão procurando antes né galera Então eu vou chamar o Alexei aqui pra gente tá pegando o nosso coisa de volta, né rapaziada Vamos pegar só um ferrite Onde é que tem o ferro, galera? Eu tinha um monte de ferro nas minhas mãos Só que agora eu não sei onde é que eu coloquei eles Vamos ver se não tá aqui nesse baú Tá, tá aqui nesse baú Vamos fazer a bússola E fechou, fizemos a bússola Vamos ver aqui, ó Até liberou uma conquista Preciso da mineradora Preciso da picareta, picareta Vamos ver se o Alexei tá aí Preciso da picareta Ah, galera, vamos esperar o Alexei aí pegar, trazer a picareta E já vamos botar pra fazer esse dino, galera Eu vou tentar fazer esse dino nesse episódio Casa, casa Vamos botar que eu tô em casa Vamos pegar já esse... Nossa, galera, tá Vamos fazer aqui, ó Vamos pegar essas comidas aqui, ó Porque eu vou precisar fazer mais vaquinha, né galera Não colocaram ali Eu acabei acabando com as vacas E não reproduzi elas Então, mais que normal não ter, né galera Mas eu quero ver quem é que pegou a primeira vez E não fez nada, rapaziada Então, vamos ver aqui, ó Boa E fechou Vou colocar aqui mais Plantar, plantar Porque até o trigo é um pouco de nosso alimento, né galera A gente não tem outra forma de alimento que não seja o trigo Porque eu não posso tá gastando a nossa carne pra nos alimentar Porque a carne é mais importante pros nossos dinossauros, né rapaziada Vamos quebrar aqui o máximo que a gente consegue E já vamos tá fazendo o dino, né rapaziada Aí, ó Boa E eu vou pegar esse balde de leite E já vou colocar o dino na sega, galera Tomara que dê certo, não dê errado Porque se der errado, a gente tá ferrado Vamos pegar aqui, ó Ferrado, não, moço Relaxa, vai dar certo Ê, moço Vamos com você Aí, ó Tô aqui, mano Ó, muito obrigado Por ter me emprestado Me salvou demais Ô, moço O tanto que se me salvou E eu já carreguei ela também, tá Eu usei umas redstone pra carregar ela mais rápido Ó, interessante, hein Ô, moço Hum, tá E Alexei Cara, eu consegui fazer aqui, ó Uma bússola Que a gente consegue encontrar meteoros Como assim, velho? Pra que servem os meteoros? A gente precisa dos meteoros pra gente conseguir fazer as máquinas do nosso computador É, cara Ô, eu ia te ajudar com isso Você quer fazer agora? Eu posso fazer agora Não deu, não deu Deixa eu ver como é que tá a Query lá Eu tenho um waypoint lá, eu acho Aí, ó Boa Cara, eu separei todos os minérios lá Porque tinha muito minério Tá louco Só que eu tenho que... Ô, mas, resumindo O que que você precisava em específico? Um minério Um minério Qual minério? Qual o nome dele? Cristal carregado de quartos Mas eu já achei A rapaziada comentou pra mim Tá olhando lá das paredes Que ele não... Se eu não me engano A Query não cata ele E eu tava esperando a Query catar E não ia dar certo nunca Esse charge é de certo quartos, né? Ahn... Não Esse é o simples Daí tem um que é o que eu consegui Que é o avançado Que ele... A Query não consegue minerar ele Entendeu? Aí você tem que pegar A Query quartos, né? Esse aí, se eu não me engano É esse aí Entendi Mas você vai usar ele pra quê, no caso? Tá aqui pra fazer a bússola E conseguir o último objeto Que a gente precisa Tá vendo aqui embaixo Esse baú aqui, ó No cantinho esquerdo? Tô vendo É o primeiro ali, ó É esse primeiro ali Mas já consegui Sacou? Aí ele faz Aquela bússolazinha, né? Só que todo O nome da bússola É... Bússola de meteorito Provavelmente tá escrito Meteorite compass Compass, é Tá escrito isso daí Achei Quer que eu vá atrás pra você? Eu já consegui ela Tu quer atrás do meteoro? É, atrás do meteoro Vai lá, ó Toto vai precisar disso daí também Vamos junto, vamos junto Porque... É, vamos junto A gente tá aqui à toa já É, abre ela aí, ó Vou fazer mais uma pra mim aqui Rapidamente Tu tem... Tu tem ferro? É só ficar com ela na mão Fica com ela na mão Que ela já libera Tu tem algum ferro aí contigo? Mano, aqui não Mas eu tenho ela na minha casa Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que eu vou ter que fazer Mais uma pra mim aqui Porque eu vou precisar E tem um baú dentro, Alexei Tem um baú dentro do... Ah, dos meteoro É... Cara, é bonitinho os baú, hein, Alexei Tem que ver, é show de bola Eu também Eu quero lá, eu fico curioso com isso Eu tô indo lá direto já, Romano Mas pega os áreas que você precisa Na minha coisa aí, tá? Cara, nós temos que fazer uma dessas Pra ti também, né? Tá, vamos ver É, quando ela fica girar Provavelmente é que tem uma Debaixo da terra Cava pra baixo da terra Com o desintegrador Que tu vai ver Certeza? Aham, pode confiar É, porque quando ela fica loucona assim É porque ela já achou um E eu vou procurando outro pra cá É Ela ficou loucona aqui, Romano É, então é aí Tu vai quebrando, tu vai Provavelmente tu vai achar um já Vamos quebrar com esse aqui Eu vou se ter ideia De uma vez que a gente acha Ah, eu achei um aqui também, Alexei Já achou 20 horas já? Achei outro aqui Caramba, velho É tão rápido assim Eu achei que é demorado pra caramba Não, não É fácil achar ele Só que é uma área grande Provavelmente esse daqui que eu achei Ele é Achei Achou? Boa Aham Tá, eu vou quebrar aqui pra baixo Nossa, que da hora Achou o baú? O que você precisa em específico? Achou o baú? Eu preciso do baú Ah, você precisa do baú É, tem umas placas dentro Já tenho três placas Falta só mais um modelo Tem que ver se não é o mesmo modelo Que eu vou ter Entendeu? Então eu posso quebrar tranquilo aqui Nessa parte preta Sim, pode quebrar Não, não, não Vou te dar TP pra ver Como é que tá fazendo aí Alexei Vamos ver Caraca, velho Que da hora isso aqui Eu nem sabia É porque eu não sei muito Aqui tá o baú aqui em cima Ó, ó Tá vendo as placas ali em cima? Ah, o baú Nossa, escondidinho, velho Deixa eu ver É, ele é da mesma cor Que os blocos de pedra negra Nossa, ele se esconde bem Então, safado Tá, vamos ver se eu vou ter Eu tenho que ver agora Se eu vou ter Fala pra ti, mano Fala Esses blocos pretos aqui, velho Ele pode ser bom pra decoração É, ele é bonito, né Aqui, ó Vamos ver se eu tenho Todos os modelos Cara, eu nem sei onde é Que eu botei agora Tá, é muito comum Qual é o nome do Ida Que você quer fazer agora Com esses modelos? É, aqui A gente vai ter que fazer Primeiro Cara Cara, vai dar um trabalho Qual que é o nome dele? Ó, a gente vai ter que fazer Um escritor A gente vai ter que fazer A máquina escritor É, ó Mas qual que é o nome desse negócio? É escritor? É que tu não tá em português, né Ó, a gente vai ter que pegar Ferro E vai ter que fazer O cristal fluxo Tem quartos aí? Não tenho Eu tenho 15 quartos Tá, já é o suficiente Tá, daí a gente precisa De um balde de água também, tá Deixa eu pegar os outros itens É que É, a gente vai precisar De muito Bastante coisinha, cara Vai ser bem complicadinho Aí, ó Cadê? A Nihitary Corey? Ou não Lighted X-Fixory Não é esse Deixa eu achar aqui Qual que é o nome do negócio? O que você vai fazer? Ah Aqui, ó É o Computer Screen Escritor A gente tem que fazer o escritor Aí a gente vai ter que fazer depois o acionador Só que pra gente fazer essas coisas A gente vai ter que fazer as máquinas Antes de conseguir fazer elas Sacou? Mano Se você quiser De forma o seguinte e tal Como a gente vai precisar encontrar mais meteoro Ou não vai precisar mais? Meteoro Eu acho que não Creio eu que não Porque eu já tenho as placas Já todas as placas Então eu vou terminar minha jaula Que eu tô fazendo do Mosasaurus Ali que ela vai dar um trampinho Aí eu volto aqui depois Já que você vai fazer as máquinas Enquanto isso Demorou Só me empresta aí a coisa que eu vou precisar dela Nossa, ela gastou um pouquinho Porque eu quebrei os negócios Tô aqui em casa Tô aqui em casa Caraca, ela tava cheia Como é que ela gastou tudo isso? É porque ela desintegra, né? Quando ela desintegra É como se tu tivesse quebrado um por um É, o desintegraador dela gasta muito É Mas usa a redstone pra carregar Demorou Vou fazer as máquinas aqui Quando eu tiver pronto Me dá o toque no chat Demorou, demorou Ó rapaziada Eu vou fazer as máquinas aqui Eu não quero encher mais vocês de máquina Eu vou fazer as máquinas Vou deixar tudo pronto Quando eu tiver 100% pronto Só fazer, construir as coisinhas Eu vou Aí ó rapaziada Eu tô fazendo as máquinas Agora eu vou colocar Essas sementinhas aqui Pra elas nascer Só que eu acho que eu vou fazer primeiro Esse item aqui ó galera Que ele faz mais rápido O acelerador de crescimento Eu já tenho o vidro de quartos aqui Que eu fiz antes Que que mais a gente vai precisar Vidro de quartos A gente vai precisar Ferro A gente tem Isso aqui que é o complicado Pode quartos e vidro Tá Vamos fazer aqui ó Eu tenho tudo rapaziada Que precisa Então eu vou tá fazendo aí Coisa rápida Bora, bora, bora Vem cá, vem cá no meu parque Tá chegando, tá chegando Cara, tá complicado ali hein Nossa senhora Que? As máquinas Eu vou fazer Eu não tô fazendo Tá difícil? É, eu não tô gravando Que esse não vai encher muito vídeo Então eu vou fazer primeiro as máquinas Depois eu vou só montar elas Não, mas você tá certo Elas vão servir pra que mesmo? Em específico? Pra guardar os itens todos Da Quarry no caso Da Quarry de tudo Ou em geral Em geral tudo É tipo um MC no caso? É, não Porque o MC a gente só trocava né Esse ali a gente tem que conseguir Pra depositar dentro dele Entendeu? Tá Tá vendo esse negócio aqui em cima? Tô, tô, tô Então, ele é o aquário Que eu vou fazer pro meu Musa Star Eu fiz um pouco diferente Caramba, o tamanho que ele tá Eu preciso É, velho Ficou grandão E você não sabe o trabalho Que deu pra fazer Ah, eu imagino Eu fiz o meu Pterodacto Ah, precisa quebrar? É, só que antes Eu... Não, não quebra não É, porque eu precisava Colocar ele pra nascer Agora pra quebrar, velho Agora quebra Ó, já nasceu? Já tá aqui, ó Já, já coloquei É porque eu achei que ele Nascia em ovo, né Mas pra colocar Caramba Vou te quebrar toda a terra No tamanho dele, cara É, cuidado Pra você não bater nele Tadinho Aí, ó Ih, boa Tem mais aqui no canto Aqui também Ó, o tamanho desse aquário Ele vai crescer bastante Ô, eu tenho um Cuidado pra você não quebrar o vidro, Romano Pelo amor de Deus Eu tenho um ali, Alexei Mas ele não ficou tão grande, cara É, fi É porque esse aqui É o tamanho pequeno dele Você vai ver quando ele crescer mais Tá, tá E pra finalizar Eu fiz aqui Um Blubble Bower E também Eu fiz um Feer Ai, Romano Morreu Romano Eu não fiz isso com ele, né, Romano? Tu vai ter que conseguir outro, cara Ah, não, Romano Ó, cara Eu nem tava aí O Creeper que explodiu, cara Ah, é? Ah, é? Quem tá na porta da água? Eu não Olha, no teu vídeo Eu tava aqui desse lado Aqui, ó Onde é que eu tô? Ah, não, Romano E eu não fui eu, cara Não, Romano Eu vou até colocar o Feer Aqui, agora eu fiquei triste, velho O pessoal vai ver aí Que eu não tava perto Nossa, eu vou até deixar eu morrer aqui também Será que não foi o Creeper Que ele atacou o Creeper, será? Mano, eu não sei, velho Só sei que... Eu não tava perto dele, cara Eu tinha que eu sei Mano, como que ele explodiu, velho? Na moral, mano Foi o Creeper? Eu não sei É, então, mas... Tu tava perto do Creeper E ele tava perto de ti Eu não tava, não, Romano Eu tava voando Eu vou ter que te mandar a parte do vídeo, então Que eu tô gravando Tô te falando, velho Eu também tô gravando A gente tava voando, velho Ah, mano Não era pra ser, Alexei Vamos ver se eu tenho um ali Eu acho que eu tenho um ali Vamos ali em casa Tomara que você tenha Porque... É ruim de conseguir, né? Que ódio, velho Nossa, eu queria gritar, velho Eu consegui um Parasaro Lopus, Alexei Que eu vou estar nascendo também Ah lá, ó Acabou de conhecer a mesma coisa, mano Não fui eu que explodi Porque eu voei E o que ele parou de explodir Mas... Ué, por que que os Creeper Tá explodindo, então? Sabe que... Mano Por isso que eu gosto de dormir, cara Ficar de noite pra mim Tinha que dormir Aí, ó Eu tô ficando bolado Eu vou até fazer a bolinha aqui Você tem ele mesmo? Tem? Deixa eu ver Não, não sei se tem Calma, como é que é o nome dele? Por favor, velho Mosasauros Ai, Alexei Não tenho ele, Alexei Amor, amor, amor Romano Nossa, eu vou desgarrar mal Mas não foi eu Oh, cara Que ele não vou estar... Foi você, sim Você tava perto, mano Tu sabe que... Eu vou mostrar meu vídeo aqui pra ti Pra te ver que eu não tava perto Nossa, agora não é que anda nada, não A gente O que importa é te perder o dinossauro É isso que eu tenho que... Falei pra ti não ficar perto do Creeper, cara Tá louco, Alexei Tem mais slimeball aí? Eu tenho, tenho, tenho Quer pegar? Não, mano, eu tô... Tem que ir em casa aqui Eu tô bad de verdade, na moral, velho Eu fiz um aquário mó bonitão ali Uma jaula pra ele mó lindona Peguei, craftiquei os tiers, os bubbles Tava tudo pronto Aí eu chamei você pra inauguração Que babose Só faltou a inauguração Onde é que é que eu tenho slime, cara? Eu tenho slime, só sei onde, agora Vamos ver que... Se não tiver, eu consigo pegar ele Ah, tem, 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 tem Aqui, 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 aqui Quanto você precisa? Vou fazer uma bolinha Uma só pra fazer uma bolinha Tá aí na frente de casa Tem mais de uma? Tem, tem Tá, duas É que eu acho que eu vou precisar Pra tá fazendo as máquinas Cara, eu não aguento mais Mas dá pra você pegar ali, ó Aonde? Sabe aquele bicho que dá erro A máquina? Você nunca viu o bicho que sai? Ah, a gosminha dele, né? Ele sai andando Ele coloca uma gosminha no chão Aí dá pra você usar ela, entendeu? Tem um tanto ali, ó Aqui, ó, vou botar Ali atrás do abezão, né? Atrás do vidro Tem um tanto lá Vai precisar armar Desplame lá depois Demorou, demorou Ai, mano Eu vou voltar lá e ver aqui, ó Arromo agora Beleza Nossa, galera Depois de muito tempo, rapaz Eu acho que eu tô umas duas horas aqui Fazendo isso E eu consegui terminar, galera Só que eu tenho que achar um outro jeito De fazer uma energia mais eficiente, rapaziada Não tá sendo o suficiente Esse tanto que a gente tem Deixa eu limpar um pouco esse inventário Que a gente ficou basicamente quase sem nada, galera Os minérios que a gente tinha na Query Lá na Query Ferro Foi quase tudo, galera Então tá colocando, ó Vamos aproveitar Já que a gente tem o nosso Nosso computador Finalmente tá pronto E a gente já consegue usar ele, rapaziada A gente consegue botar todos os itens Que a gente tem pra cá já Só que esse item que eu fiz Ele não é muito bom, galera Porque ele ocupa muito rápido, ó Eu vou ter que fazer um HD mais forte Mas eu não vou fazer hoje Porque vai demorar muito tempo, ó Por exemplo, ó Ele não pode acabar a energia Se ele acabar a energia Eu não tenho acesso aos meus computadores Rapaziada Tipo, eu perco meus itens Se acaba a energia, né O que mais que eu vou fazer? Eu vou tirar todos os itens aqui Vou botar tudo pra lá Depois eu pego Vamos limpar o inventário Que eu não aguento mais Esse montarel de item, rapaziada Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Cabe bastante item Mas não cabe muito, rapaziada Infelizmente Por causa que o nosso Ainda não é muito forte, né, rapaziada O que a gente tem aqui Os HD que a gente tem aqui Já deu um trabalhão pra fazer Então eu não quis pegar muito HD, rapaziada Mas isso daqui já é o suficiente Pra nós tá Dando uma limpada em baú Tirando todos os itens inúteis Que a gente tem aqui A gente já consegue dar uma limpada legal Eu quero fazer depois O de 64 HD, rapaziada Porque o de 64 HD Eu sei que vai durar bastante E não vou fazer em vídeo, rapaziada Porque deu muito trabalho O vídeo passado Já já foi um trabalhão, ó Quer ver, ó Por exemplo Aqui não encheu Mas tá quase cheio já, sabe? A gente perdeu muita coisa Eu vou botar tudo pra lá Vou transferir todos os minérios E enquanto eu tava fazendo ali Nasceu o nosso dino, rapaziada Então já vamos ter que fazer a jaula dele também Mas isso Eu vou ter que ir lá Primeiro lá no Nether Pegar bloco de quartzo pra ele, né, galera? Porque Ah, mas se bem que Se eu não me engano Ele não Não quebra, rapaziada Se eu não me engano Ele não quebra Vamos ver aqui, ó Não, ele quebra assim Porque ele fica grande, galera Também eu posso fazer Por de vidro por enquanto Depois eu vou lá E faço de De quartzo, né, rapaziada? Depois eu faço de quartzo Galera, vocês não fazem Ideia O trabalho que deu pra eu fazer isso aqui, rapaziada É um negócio absurdo, galera É muito complexo Eu olhei o vídeo de um youtuber Pra tá fazendo Porque eu não ia conseguir fazer Sem olhar o vídeo Vou botar pra cá Pra gente não perder Ó, vamos pegar todos os blocos E depois a gente consegue pegar Os da Query também, né, galera? Mas eu vou tá pegando Só em off também Porque é muito bloco É muita pedra E provavelmente Vai lotar o meu inventário Então eu não vou pegar agora Ou eu vou até deixar lá Bloco, essas coisas Eu vou deixar tudo lá Aqui, ó Tô até clicando no lugar errado Tô tão cansado Fiquei umas 3 horas Gravando esse vídeo, rapaziada Então, por favor, galera Deixa o like aí Pra tá ajudando o canal, galera Eu tive que fazer um monte de coisa a cabo Tem um monte de gerador Por exemplo, ó, carvão Pelei os carvões da Query Galera, vocês não tem noção, rapaziada Mas valeu a pena Agora a gente tem como Deixar todos os itens lá E é só a gente pesquisar Quando a gente precisar De alguma coisa, galera Tipo, ó Fóssil A gente consegue deixar tudo lá Armazenado Dinheiro E depois É só correr pro abraço, né, rapaziada? Eu vou tá guardando Todos os itens aqui E já volto Ó, consegui botar Todos os itens aqui Deu bastante item, né Olha só Temos bastante madeira Bastante tudo, galera Que da hora, né Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que tirar esses carvão, galera Porque, ó Ele puxa energia aos pouquinhos Só que ele vai tirando bastante energia, galera Parece que ele não tá consumindo Mas ele tá puxando muita energia, galera Por exemplo, ó Deixa eu quebrar aqui o cabo Que transfere energia pra ele Pra vocês verem aqui, ó Por exemplo, agora Não tem mais acesso, entendeu? Porque ele tá sem energia Mas eu vou tá deixando esse cabo aqui Quando eu precisar de energia Eu ligo ele Porque senão a gente vai ficar pobre E eu não quero que seja isso Então vamos lá fazer agora A jaula Nossa senhora Agora a gente tem que pegar os vidros, galera Vou pegar os vidros aqui Depois eu vou tá indo lá no No Nether Pra pegar os blocos Pra gente fazer a jaula dele correta, né Rapaziada Só vamos pegar aqui, ó Vidro Olha só, galera A gente consegue pegar muito fácil Todas as coisas, rapaziada Só que Esse não é que nem o MC, né, galera Ele acaba Aí, ó Vamos pegar só aqui Tem como fazer uma chave Eu vou ver depois pra fazer essa chave Então já vamos lá no nosso parque Pra gente tá fazendo E, galera Vocês tem noção O tempo que eu demorei? Só tá eu no servidor, rapaziada Eu demorei muito tempo mesmo Eu vou fazer aqui nesse ladinho Só que o dele Ele... Ué, cadê ele? Nossa, eu larguei ele lá em casa, galera Só que eu não sei onde é que eu larguei ele agora Devo ter guardado ele sem querer no... Na nossa... No nosso computador, né Esse que é o problema do computador Eu vou ter que tá sempre colocando energia E... Catando Ah, não, não, não Larguei no computador, não Eu sabia que eu ia fazer Ó Eu vou fazer o que, rapaziada? Agora Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou voltar lá pra casa Cadê, cadê, cadê? Cadê o parque? Vamos vir aqui no parque Pra gente fazer a jaula, rapaziada Em diagonal Pra mim aproveitar Esse espaço, né, rapaziada? Como em diagonal Vocês devem estar me perguntando, né? Eu vou fazer assim, ó Um Dois Três Opa, pera aí Aqui Assim, ó Entenderam? Eu não vou fazer um padrão, galera Só que eu vou trocar depois os vidros Só por enquanto eu vou fazer Nesse... Nesse vidro aqui, galera Porque como eu não... Não tenho como tempo Tô... Tô sem tempo, na verdade Pra tá indo lá Porque eu já passei muito tempo Gravando esse vídeo Tô muito cansado Eu quero fazer Por enquanto vai ser assim Depois que ele nascer Eu coloco ele numa jaula decente, né, rapaziada? Aqui Ó, vamos quebrar aqui E boa Opa, caramba Tô confundindo tudo, galera Aqui, agora A gente fecha aqui Fecha assim E só puxar em diagonal Pra lá agora, ó Aê Só fazer dois de altura Enquanto fazemos dois de altura Já vamos colocar ele pra nascer Aê, galera Eu acho que ele não vai quebrar Por enquanto Depois eu vejo se ele vai quebrar ou não Pra mim tá trocando a jaula, né? Olha que você comentou Que não é todos que quebram, galera Dá pra nós ficar mais de boinha Sobre isso, né? Vou fazer mais aqui, ó Eu acho que ele não voa Não sei se ele é de voador Ou se ele não é voador Mas se ele não for Mesmo assim Eu vou tá fechando, né, rapaziada? Eu vou fechar aqui e já volto Ah, galera Eu terminei de colocar aqui E, rapaziada Eu vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi muito gostativo Eu espero que vocês tenham gostado de coração Deixa o like aí Pra tá ajudando o canal Eu vou nessa Valeu, falou e fui E aí